Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera bem-vindos de volta a nossa campanha de Hearts of Iron 4 aqui. Galera, eu realmente acho que nós não vamos ganhar isso aqui, tá? Essa da Tchecoslovakia aqui pelas costas foi bem ruim, tá? Então eu realmente acredito que nós vamos perder isso aqui feio, mas estamos aqui para isso, né? Estamos aqui para tentar alguma coisa. Vamos tentar alguma coisa. Deixa eu trazer essas coisas para cá. Eu já criei a linha desses caras aqui embaixo. Nada garante que esses caras vão conseguir chegar aqui a tempo, tá? Tem isso. Nada garante. Esses caras podem começar a invadir. Se eles conseguirem unir esse território com esse território, eu estou muito ferrado. Se esses exércitos que resolverem atacar por conta da Tchecoslovakia agora está na guerra também, eu também estou ferrado. E eu tirei metade dos exércitos daqui, tá? Para trazer para cá, para tentar conter a Tchecoslovakia também. E eu também estou ferrado por isso aqui, porque eu não acho que a quantidade de exércitos que ficaram aqui, tá? Serão suficientes para segurar esse ponto aqui. Mas, ok. Outra coisa que eu estava dando uma olhada, na força das rebeliões aqui, ela está bem alta, tá vendo, galera? Tipo, está muito alta. Então uma das coisas que eu vou fazer, aliás, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar um motorizado aqui, uma bateria motorizada. Por quê? Simplesmente que é porque é o que nós temos em depósito, tá? É o que nós temos sobrando. Então eu vou utilizar isso aqui para tentar aumentar um pouquinho a força de rebelião aqui, tá? A força de supressão. Isso vai melhorar um pouquinho a força de blindagem dessas unidades. Se a gente vier aqui, ó, territórios ocupados e nós formos transformar isso aqui, isso aqui está com nove pontos de blindagem agora, tá vendo? Um pouquinho mais de força para construir, para segurar esses caras, né? As rebeliões. E uma das coisas que eu vou fazer também é mudar a fiscalização para força policial local, porque isso aqui eu vou ter que gastar um pouquinho mais de manpower para controlar a guarnição necessária de 65%. Ok. Eu vou precisar de um pouquinho menos de manpower, na verdade, um pouquinho menos de guarnição necessária, mas vai diminuir um pouquinho mais a força policial. Aliás, vai aumentar, vai melhorar a força policial. Contudo, a complacência aqui, ela vai subir um pouquinho mais lento, né? Isso está ok. Uma das coisas que eu estava dando uma olhada aqui, colocando no mapa de complacência, esses lugares, a maioria deles já estão em 21%. Quando eles chegam em 25%, a coisa começa a ficar bem melhor, porque guarnições necessárias menos 25%, população recrutável adicional mais 0,50%. Então, basicamente é isso, galera. Vamos lá, vamos tentar segurar esses caras aqui. Eles já começaram a subir. Eles já começaram a subir. A gente está muito ferrado, galera. Assim, tipo, de verdade, a gente está muito ferrado. A gente está muito ferrado. Eles já recuperaram a Polônia aqui. Aqui, a parte... Galera, assim, não vai dar, sério, assim, é quase impossível segurar esses caras. Quase impossível. Quase impossível. Estou tentando barrar, mas está complicado. E é igual eu falei, se esses caras resolvem começar a atacar aqui, eu estou ferrado. Esses caras que estão começando a chegar, a gente segura. Porque querendo ou não também... Não, eles não atacaram ali. Querendo ou não, a Tchecoslováquia não deve ter a quantidade de exércitos necessários para me invadir completamente. Eu acho, eu chuto que ela não deve ter isso. Eu realmente chuto. Deixa eu colocar... Cara, o hospital eu não estou usando, então acho que não vale a pena. Talvez melhorar meus equipamentos um pouco mais. Ou talvez até as artilharias. As artilharias estão sendo melhoradas. Vamos com isso aqui, meu. Eu... Está faltando aquilo ali, mas, é, agora é, ninguém se importa. Provavelmente eu perdi algum ponto aqui que me dava borracha. Provavelmente. Eu duvido que a Tchecoslováquia também tenha unidades suficientes para segurar toda a borda, né? Decifração de máquinas, ok? Vou continuar aumentando decifração aqui, para a gente conseguir decifrar o Reino Unido mais rápido. É uma das coisas que nós estamos fazendo, né? Captura de cifra e na criptologia nós estamos tentando decifrar o Reino Unido, não, perdão. A França, tá? Esses caras eu mandei eles protegerem os portos, se é o ente necessário para a gente. Hum... Tem um porto ali embaixo que está sem proteção. Esse porto aqui está sem proteção. Uai. Eu esqueci. Oh, não. Minha de retirada, defesa de área. Eu esqueci de colocar você, né? Eu precisaria de 14 unidades aqui. Eu só tenho 13. Não. Ok. Minhas unidades chegaram. Eu vou ter que começar a forçar ataque aqui, né? Provavelmente eu vou ter que começar a forçar. Aqui embaixo, como é que está? Eles não avançaram aqui, né? Mas de fato eles não avançaram. Isso é bom. Ok. Eu tenho força aqui? Não. Aqui também não. Ok. Vamos lá. Você, você e você... E você? Na verdade, não. Você. Você. Só tem esses 15 regimentos aí? Cadê o restante? Ah, o restante virou guarnição. Ok. É isso. Vamos tentar forçar e tomar a Tchecoslováquia de volta. Mais esses territórios que a Tchecoslováquia está me obrigando a entregar. Porque eles vão pegar um pouco aqui. Vão me complicar a vida. That's not good. Mas eles, foi deles. Minha maior força de ataque é essa aqui. Do meio. Por incrível que pareça. Agora é a hora que eu precisaria muito ter um parceiro aqui, né? Que aparentemente eu não tenho. Tentar forçar esses caras para trás. Aqui embaixo a coisa não deve estar das mais bonitas. De fato, não está. Nem tenho força suficiente para avançar nesse lugar aqui. Galera. A coisa está muito complicada. Estou perdendo muito espaço. Resistência. Está tendo invasão naval? Espero que não. Ou agora está tendo invasão naval? Onde esses caras arrumaram isso? Vai. Ainda bem que esses caras não têm força, né? Não têm suprimento aqui para manter isso, hein? Pelo menos isso. Vamos com... Criptografia. E isso aqui está muito feio. Estou quase pegando metade. Cara, seis regimentos aqui. Eu estou de brincadeira, né? Aí não. Aí não vai rolar. Eu simplesmente não tenho mais lugares para tirar regimentos. Se eu tirar mais aqui também é loucura. Simplesmente não tem espaço, galera. Não tem. Não posso fazer muita coisa. Tenho que confiar que esses caras vão conseguir aqui. Tenho que confiar que eles vão conseguir. Você vem para cá, vai. Alguma coisa assim. Vai dar certo? Não sei. A gente mandou. Essa cavalaria aqui também poderia tentar pegar os principais pontos aqui. Alguma coisa assim. Talvez eu sacrifique ela ali um pouco. Mas eu acho que vale a pena. Estou sofrendo um ataque aqui, que não é legal. A cavalaria está vindo. Os caras já recolocaram unidades ali. Eu já estou desconectado de novo. Esse é o problema de não ter treinado o exército, galera. E de ter segurado tanto o ataque no Reino Unido. Se eu não tivesse segurado tanto o ataque no Reino Unido, nós não estaríamos sofrendo dessa forma. Eu consigo colocar serviço militar obrigatório, mas eu acho que não vale a pena ainda. Talvez fechar a economia seria uma boa. Vamos fechar a economia. Eu realmente não tenho espaço. Para continuar invadindo esses lugares aqui. Galera. A coisa está bem complicada. Vocês podem forçar só assim. Vocês também podem forçar só assim aqui. Bom, tenho o poder dos meus Panzers ainda, né? Sempre tem a possibilidade dos Panzers. Forçar aqui. Esse cara está forçando ataque. Artilharia nível 2. Isso é muito bom. Poderia, inclusive, continuar subindo aqui na artilharia. Eu vou trocar a Rindway. Já está devendo a artilharia mesmo. Então, vamos trocar de um mês por todas para artilharias melhores. Vou trocar esses caras aqui. Provavelmente estou perdendo fábricas de equipamento de infantal. O que é uma porcaria. Criptação de máquina. Perfeito. Se não me engano, meu foco está em reparo. E é isso que nós vamos precisar mesmo. E aqui também está ok, né? Perfeito. Basicamente estou reparando coisas. Você. Está faltando muita força no meu ataque aqui. Tipo, muita força no meu ataque. Ok, ok. Aqui está ok. Aqui está ok. Não consigo avançar nesses lugares. Tem lugares aqui que falta exército, né? O exército está bem fino. A minha esperança é que esse exército aqui consiga invadir. De forma esperada. Consiga perfurar isso aqui. E afastar esses caras da Tchekoslováquia para lá. Minha esperança é essa. É, aparentemente nós já estamos conseguindo segurar, né? Aparentemente nós já estamos conseguindo segurar. Ah, não. Eu gostaria, na verdade, que você fizesse alguma coisa assim. E... É, basicamente isso. Você pode vir para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Uma coisa assim. Os caras aqui já devem ter uma ordem parecida. Acho que de longe é o exército mais forte e mais bem preparado que eu tenho, né? Ele tem tanques, tem algumas coisas para blitz ali. Segundo, coisa de Viena. Ok. Ah, reafirmar os que orientais. É, não interessa muito. A guerra já aconteceu. Por algum motivo. O que? Ah, ok. Aconteceu porque eu já comecei a dominar isso aqui, né? Perfeito. Achei estranho. Eu falei, ué, mas eu não estava... ... fazendo um outro foco ao invés disso? Na verdade, já que eles deram espaço, vamos tomar isso aqui e acabar com o suporte desses caras. Sabe que o avanço aqui está tão lento assim? Ok. Quarto Internacional. Oh, fuck's sake. Oh, my God, eu vou perder o tanque. Eu realmente vou perder o tanque. Ah! Não, o tanque! Já não tenho muitos. What? Fuck's sake. Na cavalaria também já era. Mandei bem. Ah, cavalaria não. Aparentemente eu não perdi ela. Pelo menos isso. Ok. Deixa esses caras avançarem devagar aí. Não vou apressar as coisas não. Eu tenho espaço para vir para cá e para cá, por exemplo. Na verdade, eles abriram... ... passagem aqui para você. Eles abriram total passagem para você aqui. É, mas os caras estão ficando bem sem equipamento para poder... ... para conseguir atacar, na verdade. Se esse cara resolver vir para cá e fechar aqui seria bem ruim. Logística, ok. O problema é ter equipamento para colocar todas essas coisas. It is what it is. Você foi trazido para trás? Acho que foi, né? Vou até fazer alguma coisa assim. Rudear isso aqui um pouquinho. De encontro com esses caras. A cifra da França foi totalmente decifrada, mas eu não quero usar ainda. Eles estão me testando aqui. Testando minha força nesse ponto. O que não é legal, tá? O que não é legal. Eles estarem me testando ali. Uma das coisas que nós poderíamos fazer... Na verdade, vamos fazer isso agora, galera. Tá? Eu vou tentar fingir minha força aqui para a França. Nas operações, eu quero... Isso aqui. Vou colocar mais um agente aqui. Pode ser você. Pronto. Tem preparação ainda. What? Preciso de equipamento de suporte aqui. Oh, não! Equipamento de suporte demora muito. Invasão naval? Onde? Acho que esses caras vão tentar ficar invadindo aqui. Para ser muito sincero. Realmente, acho que eles vão tentar ficar invadindo aqui. E para mim, está ok. Eles tentaram invadir aí. Vocês podem ser um pouco mais agressivos, vai. Porque esse aqui é o espaço que eu estou ganhando mesmo. Desse lado aqui. Incrível que parece. Não tem outros exércitos da Tchecoslováquia na Tchecoslováquia ainda. Além dos próprios exércitos da Tchecoslováquia. Acho que esse lado aqui eu posso parar o ataque deles. Deixa o outro lado vir. Melhor. Deixa os caras se posicionarem corretamente e tudo mais. Esses outros dois caras aqui vão continuar os ataques. Estou sendo mais proveitoso dessa forma. Que ele é uma travessia de rio? Por que está tão difícil aqui? As prioridades aéreas deles... Basicamente isso. De vez em quando é meu. Bem de vez em quando. A praga está logo aqui. Eu deveria ser capaz De forçar um ataque aqui Eu deveria ser capaz Esse aqui é o ponto fraco deles Vou ficar de olho nesse ponto Se eu pegar a capital deles O entusiasmo de guerra deles vai lá embaixo Vocês vão perder boas fábricas também Mas eles comecem a se render O tutu Mano 99, 90, 91 Ok, vamos lá Minhas de nível 2 Isso é maravilhoso Eu não estou usando reconhecimentos Estou usando artilharias Mas eu vou com reconhecimento nível 2 Que vale muito a pena também Então, eu quero que vocês façam isso Pra cá e pra cá Alguma coisa assim Ó, já tem um cara aqui Vou continuar perfurando isso aqui Você não tem a mínima ideia Pra onde você está indo Se ao invés de atacar aqui Vai estar longe pra cortar isso aqui Se atacar aqui não dá dos melhores Esse cara aqui Esse cara aqui está tentando retomar a braga Deixa eu parar ele ali Não sei até que ponto eu vou conseguir segurar isso aqui Ok, consegui segurar Ativar isso aqui pra vocês Vou conseguir tomar braga? Não tenho a mínima ideia Sinceramente, acho que não Mas não custa tentar Acho que não Porque eu tenho poucos regimentos ali Só tenho um cara aqui em Lubeck Vocês deveriam parar de forçar esse ataque inútil aqui Vou forçar pra cá Sério? Por que eu não consigo forçar isso aqui? Será que tem fortes? Tem Esse lugar aqui tem forte Aqui é uma porcaria Deveria fazer alguma coisa assim Perfeito Ok Esse cara está tentando Vim retomar aquilo ali Você ataca aqui então Só continuar fazendo pockets aqui Ok Braga vai cair? Praga aliás A impressão que eu tenho é que não Você pode atacar aqui pra cá Você também poderia atacar aqui pra cá Você não Aqui não vale a pena Mesmo aqui eu estou perdendo Então deixa pra lá Basicamente isso aqui é pra segurar Um possível reforço A praga Basicamente isso Só que eles vão perder a capital deles assim fácil Sem ninguém Nem tentar Deixa eu ficar de olho aqui Importante Ivasões navais É Eles vão ficar tentando invadir isso aqui Isso aqui nunca vai dar certo Infelizmente a IA Do Hearts of Iron 4 Ele faz isso Ok Praga tomada com sucesso Poderia deixar esses caras se organizarem Deixar eles se organizarem E daí a gente vai forçar um ataque novamente A capital deles está aqui Pra eu forçar aquilo ali com o tanque Não é tão difícil assim Na verdade eu vou até fazer isso Acho que vale a pena Forçar isso aqui Ok Os caras aqui estão um pouco mais confiantes Esses caras aqui também Pelo menos um pouco menos desconfiados Esses caras aqui estão sem organização Provavelmente sem equipamentos Ok A cavalaria pode ficar aqui Você está tentando Na verdade a cavalaria não faz isso Você é péssima pra fazer isso Ok O tanque está indo Tem mais um lugar ali ainda Uau Poderia vir pra cá Você vem pra cá Perfeito E você vem pra cá E é isso Alguma coisa assim Na verdade eu vou forçar todos os ataques Agora Não, pera Você não De você Ok Forçar esses ataques aqui Por que vocês não estão Ah Vocês não tem linha De ataque Ok Vamos fazer 70% desvantajoso Yay É desse que a gente gosta Aqui eu me dei mal Completamente travado Você ao invés de atacar aqui Vem pra cá vai Fim daquele posto Vem pra cá Um pequeno pocket ali O que a gente está acontecendo Uau A Tchecoslováquia foi capitulada Desse jeito Me deu 11k de equipamento Perfeito Ah galera De alguma forma Conseguimos lidar com isso aqui Caramba Foi bem ruim Esse exército Tá tudo aqui 15 divisões aqui Perfeito Eu perdi Algumas divisões aqui Que é bem ruim Os caras já começaram Oh não Uau Como vocês fizeram isso Eu sabia que isso aqui Ia dar ruim Vocês também podem Ir pra cá Eu imaginei que isso aqui Ia dar ruim Eu só não sabia que ia ser Tão rápido assim Esses três regimentos Estão ok Vocês vão se posicionar lá Vocês aqui Estão ok Esses caras estão indo Para o lugar que eles tem que ir Deixa eu também criar uma Linha assim E esses caras aqui agora Que não tem o que fazer Eu vou começar A conquistar coisas aqui Por exemplo Vocês vêm pra cá Essa linha aqui Perfeito Deixa esses caras se posicionarem Eu vou perder um monte De regimento aqui Provavelmente O problema é A diferença De quantidade De unidades Isso aqui está me atrapalhando Infinito Imediatamente o cara Já começou a andar pra cá Mas meu tanque Deveria ser mais rápido Ok Ele é Esse cara está sendo atacado Querer fazer isso Se eu for pra cá e pra cá Tentar diminuir aqui Um pouquinho o escopo Que eu tenho que proteger E por enquanto é isso Está chegando mais unidades Oh my God Cara Eu não quero Eu não quero E eu não posso perder Essas duas unidades Isso é bem ruim Tentar andar aqui E fazer um pocket neles Antes que esses caras aqui morram Vamos justificar em você Provavelmente a justificativa É bem rápida 25 dias Perfeito Ah Não quero perder Essas duas unidades Não tenho espaço Pra perder unidades Aqui Mano 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 Ufa Ufa Isso aqui me ajuda Tá Não quero que esses caras Sejam agressivos Vocês estão aí ok Vocês aqui E algumas unidades Se posicionando Vou esperar esses caras Se posicionarem Por que vocês estão atacando Queria entender isso Vocês não tem organização Nenhuma resolveram atacar Faz sentido Eles perderam de novo ali Ok Galera O negócio tá difícil Vou pegar isso aqui Quer saber Sei lá Se vira Taca aí Ou vai A gente consegue quebrar esses negócios Não sei se esses caras morram Agora eles avançaram bastante Então Qualidade dos meus exércitos Começa a fazer efeito Ok Encontrei todo mundo Bugara Capitulou de novo Me deu mais 1.5k de equipamento Obrigado Isso é bom Tá reabastecendo meus Meus regimentos E aí você Você tá tranquila Essa justificativa aqui É em 25 dias Deixa eu ver a questão da Você já foi quebrado Né Ok Armas falsas Não necessariamente vai ser Falta equipamento de suporte Essa é a verdade Filtrar na administração civil É Não Deixa assim mesmo Acho que agora eu vou conseguir Empurrar bem Esses caras O melhor lugar pra empurrar Vou até tentar fazer isso É por aqui Uma coisa assim Eu gostaria que vocês fizessem Inclusive você Pra cá Pra cá Uma coisa assim Tentar forçar aquele ataque Daquela forma Pra garantir Ok Vocês Quero um blitz aqui Bem rápido Só vai Países baixos Imediatamente se juntou Os aliados Imediatamente Isso aqui vai ser rápido Hospital Perfeito Ops Eu quero Logística O que tá acontecendo? Cara Eu não quero que você Entre pra facção De verdade Não quero ninguém Na minha facção Quero Dar conta Por mim só Isso aqui Preciso de mais unidades Aqui Definitivamente eu preciso Ok Continuar forçando Quanto mais pockets Melhor Ok Acho que alguns Exércitos desses caras Estão sendo destruídos Ahn Não sei se seria interessante Ver Também Seria importante Eu atacar Com alguma unidade Ali Vou parar esse cara Por favor Pare Ok A Holanda Capitulou E me deu 25k De equipamento Uau Isso é bom Isso é bem bom Diga-se de passagem Acabar com o último resquício Aqui da Holanda Agora vocês Eu quero Aqui Vai forçar um ataque Até Aqui Só vem 25k de equipamento Me deixa Numa posição Muito Interessante Gostaria que vocês Forçassem Aqui E aqui Esse aqui é o ponto Não vou conseguir forçar Né A impressão que eu tenho É que não A impressão que eu tenho É que não Acabei de gastar Aquilo ali Estou justificando em você Eu falei que eu ia atacar Este é de justificar Ok Você por favor Vem pra cá Ok Acho que agora Eles vão cair Sinceramente Acho que eles vão cair Agora Agora Esses caras Não conseguem Segurar Isso aqui Não Recon Perfeito Não adianta Eu subir Mais um nível Agora Galera Você veja que eu não tenho Equipamento Mas Acho que eu vou com radares Depois Não que eu vá construir Radares Exatamente agora Eu quero Eu quero Na verdade Colocar vocês aqui Vezes 10 Vou colocar aqui em cima Eu vou Fazer isso Alguma coisa assim Passar um pouco Da minha produção Para aquele tipo De equipamento Só que eu não vou passar Tudo Para eu não perder Para eu não Perder o aquecimento Das minhas fábricas Aqui Basicamente isso Os caras já foram Empurrados Aqui Agora Agora é o Blitz Agora é o Blitz Clássico Da Alemanha Agora é o Blitz Clássico Da Alemanha Agora não Sem chance Da Grécia Segurar Aqui Isso é a verdade Você Vinha direto Para cá Pronto É isso Só vai Só avança Bélgica Já foi também Eu estou com medo De atacar esses caras Porque eu tenho um pouco Exército aqui em cima Está vendo Daí a minha fronte Com a França Ela vai ficar maior Então isso aqui Pode ser um problema Bem grande Mas em contrapartida What can possible Go wrong Certo Eu tenho exército Aqui para dar Deployment Na verdade Tem Então ok É isso Tudo isso aqui No deployment Nesses caras Vamos Sei lá 24 regimentos É isso Vocês vão Para cá Na verdade Eu quero 6 aqui Talvez Mais 2 Pronto Esses 15 Minha de frente Um pouco menor Aqui Para que vocês Ataquem nessa região Quem que eu vou tirar daqui Acho que você mesmo Tirar você fora E aqui eu vou colocar Outro general Que faça sentido Sem suprimento Velocidade É isso aqui Esse cara de infantaria E tudo mais Ok Vem para lá Se posiciona Estou levando equipamento De novo Iris Orilis Vou pegar bastante Equipamento agora Da Grécia Ups Ups Isso aqui é um problema Sempre acontece Eu quero Que metade Desses caras Faça uma linha Aqui E ataque Nessa direção Mano Você também Pode ficar aqui E Esses caras aqui Eu também quero Que metade deles Metade da metade Na verdade Faça uma linha Aqui E ataque Nessa direção Para cá E você também Vamos parar Vamos continuar Você evoluiu O que você pegou Bom de terreno Ok Bom de terreno Sempre também É muito bom Por favor Não parem De atacar Para a gente Não perder Nossa força De blitz Se vocês Param de atacar A gente perde A força de blitz Não é isso Que a gente Quer fazer Segredo Do blitz É exatamente isso Se eu parar De atacar Já era Poderia pegar Foguetes Seria Interessante Talvez Doutrinas Aéreas Também Por que não Quero Metade Aqui Atacando Nessa direção Para cá Metade Da metade Aqui Atacando Nessa direção Para cá Perfeito Até que dia Eu posso atacar A Bélgica 20 de março De 39 A gente está em abril Ok Eu tenho um tempo Aqui ainda Para segurar Deixa esses caras Se posicionarem Na verdade Eles já estão Posicionados E confiantes Cara Vocês deveriam Capitular Vão Morando Tudo bem Eles não Capitularam Por que Falta Ataque Agora sim Zog Você Submeteu A Itália Mais Suporte Guerra Será que Vocês ainda Não Capitularam O que Grécia O que Você está Fazendo Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Não consegue Não consegue Não consegue Não consegue Não consegue Não consegue Mais aquele território Ali Ok Capitulou Muito pouco equipamento Como esperado O único problema É que eu acho É que eu acho que esses caras Aqui agora Até quanto que eu posso Atacar mesmo 20 de manhã Ok O único problema É que eu acho que esses caras Aqui agora Eles vão me dar trabalho No sentido de que Deixa eu colocar outra cor Esses caras Aqui Eles vão me dar trabalho Porque eu vou sofrer invasões navais Aqui embaixo Muito provavelmente Isso vai acontecer Então Eu preciso destacar Parte desse exército Talvez até Esse exército Aqui mesmo Que inicialmente Era para invasão naval Eu vou tentar Guarnecer Esses portos Aqui Aqui Talvez aqui Isso aqui São lugares Que eu posso sofrer invasão naval E a mesma coisa Aqui em cima Conforme For sendo possível Nós vamos aumentar A quantidade de exército Aqui Aparentemente Por enquanto Ele consegue lidar A gente tem a quantidade De exército suficiente Galera Vou encerrar O negócio está complicado Mas eu vou encerrar E no próximo episódio No próximo episódio Nós vamos atacar Talvez A Yungus Laga Nessa direção aqui Por que não Por que não Por que não Por que não Bom É isso Meu nome é Waka Aquele abraço Até mais Tchau 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 Tchau